Música Olhares atentos, muita integração e animação. Música Isso aconteceu em mais um encontro voltado a família, com a presença de mais de 300 mulheres de Xancherê, Abelardo Luz, Ouro Verde, Ipuassu e São Domingos. Um dos princípios do cooperativismo é educar, formar e informar. E atrás desta porta, centenas de mulheres vieram em busca de conhecimento em mais um evento da família cooperativista catarinense. Eventos como este estão acontecendo em toda a área de ação da cooperativa. Música Na entrada do evento, as participantes receberam chocolate para adoçar a tarde. No encontro, elas puderam assistir as palestras sobre comunicação assertiva com Eliane Gavasso. Então eu estou mostrando um exemplo de uma criança que um dia fez sentido e hoje a gente a faliza. E outra com Dani Amaral, com o tema 5 passos para o sucesso pessoal e profissional. É sair daqui decidida, a colocar em prática, a ter ação. O encontro da família cooperativista catarinense está em sua sexta edição e leva importantes informações às cooperadas, esposas e filhas de cooperados. A gente percebe nas pessoas, nas mulheres que vêm falar com a gente, o quanto isso é importante, né? Ter esse contato, essa volta, esse retorno às atividades presenciais. E eu confesso para vocês que eu estou muito feliz e quero neste momento agradecer a presença de todos que estão fazendo um excelente evento. Esses encontros fortalecem o laço entre as famílias e a cooperativa, além de despertar nas participantes o sentimento de pertencimento. Para mim, essas ações são muito benéficas. A gente reencontra algumas amigas, reencontra outras pessoas diferentes e, como sempre tem um assunto novo, uma nova dinâmica, agrega mais para nós e é uma oportunidade para a mulher participar e ela estar interagindo junto à cooperativa e saber também o que vai acontecendo, né? Sempre a gente aprende coisas novas para aplicar com a família da gente, com os filhos, na própria casa. Isso é muito importante. O encontro da família cooperativista valoriza a importância da mulher como agente de desenvolvimento e de resultados. Então, mais do que nunca, a gente estar próximo, trazer para elas uma capacitação pessoal, profissional, é extremamente importante. Porque o que a gente mais quer é que realmente essa mulher participe da cooperativa, que vá na cooperativa, que entenda como funciona, que ela conheça, que ela aprenda o que é ser cooperado com a UAMU. Então, para nós é extremamente importante estar em todos os entrepostos da UAMU, por exemplo. Tchau, tchau. E aí